O diretor de uma escola da capital foi preso e levado para a delegacia pelo pai de um estudante com necessidades especiais que não conseguiu fazer a matrícula do filho. Esse pai é um promotor de justiça e alegou que o menino foi discriminado. A prisão do diretor surpreendeu os pais de alunos deste que é um dos mais tradicionais colégios da capital. Um absurdo. Nós vivemos num mundo de absurdos ultimamente, né? Está muito mal contada a história. É muito mal contada. Eu achei um absurdo do promotor. Abuso de autoridade. Membro do Ministério Público dando voz de prisão sem necessidade. Eu acho que foi tremendo o individualismo, sabe? Não pode acontecer isso. O diretor foi parar na delegacia depois que um estudante com deficiência foi reprovado no teste de admissão do colégio. O pai do aluno, que é promotor de justiça, ficou revoltado e deu voz de prisão, alegando que o filho foi discriminado. Em nota, o colégio disse que não vai se pronunciar porque houve um entendimento entre as partes. O diretor foi ouvido pela polícia e liberado. A Delegacia de Proteção à Pessoa com Necessidades está investigando a história. O sindicato das escolas particulares de Minas confirma que a criança não obteve a nota mínima exigida pelo estabelecimento para ser admitida e classificou a atitude do promotor de justiça de dar voz de prisão como abusiva. Foi uma atitude abritária, realmente brusca, bruta, sem condições de ser dessa forma. Porque, afinal de contas, esse aluno entrou de pé de igualdade e a escola nem sabia que ele tinha algum tipo de deficiência. Em janeiro do ano que vem, entra em vigor uma nova lei que obriga escolas a receber alunos com deficiência, sem limitar vagas. O novo Estatuto da Pessoa com Necessidades determina que as instituições não poderão repassar os custos para os pais caso as crianças necessitem de um atendimento exclusivo de um profissional. A grande maioria das escolas, em torno de 95%, são escolas com 50 a 350 alunos que não tem fluxo de caixa para aguentar essa despesa. E com isso, se pela lei, por força da lei, for obrigada a aceitar e tiver esse problema, realmente escolas vão fechar e vão falir, porque não vão suportar esse custo. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, a escola alegou que as vagas destinadas às crianças especiais já haviam sido preenchidas. Mas, segundo a delegada responsável pelo caso, uma lei federal garante esse direito aos alunos portadores de necessidades especiais. A lei não coloca limite e as escolas não podem negar a vaga sem justa causa. Quem descumpri-la pode pagar multa e ainda pegar de um ano a quatro de prisão. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.